E no discurso Francisco Maria de Vaz Conselhos, não é lê mensagem presidente da República Nenha para a comemoração aniversária do FFDT para a Rua Nulucatac, mas que Timor-Leste e a real situação de pandemia COVID-19 vai profissionalizar as Forças Armadas Nenha. Decisão política onde vantagens ou desvantagens. No Nenha, no dar comando o Supremo, o subalíder no oficês FFDT-Rotucatac, rotina que nem bem aumenta na fato de servir na ação ao profissionalismo. Na dedicação, roditana e asfalentia Força Defesa Timor-Leste, na nação Nenha, moren e a futuro. As Forças Armadas Timor-Leste é uma decisão essencialmente política que terá sempre os seus prós e contras. Essas mudanças, nas mãos do poder político, exigirão a necessária maturidade e consciência política daquilo que servirá melhor aos destinos do país. A aprovação do novo regulamento da Lei de Serviço Militar vai exigir um período de tempo apreciável de transição, sendo que sem o mínimo de investimento em infraestruturas básicas. equipamentos e armamento e operacionalidade e a capacidade de cumprir missões cometidas, as FFDT serão necessariamente condicionadas. O Comandante Supremo orgulha-se das suas Forças Armadas e o país e os Timor-Leste sabem que podem sempre contar convosco. E, pois, com este designio, com um voto de esperança no futuro e com aplauso e gratidão pelo trabalho de desenvolvimento ter, como Comandante Supremo, vos exorto a continuar a servir à Pátria com profissionalismo e dedicação, como sempre fizeram. O SEF Estado Moça reconhece apoio na BFFDT durante a Nefoba Operação Prevenção na Mitigação Covid-19, baseado a pedido de força no Serviço Segurança Sira, na Autoridade Saúde Sira Rássico, onde Halao Canar, Oiwen e Aterreno, incluindo a meta em controle no Segurança e a Fronteira Reimaran, na Fronteira Tassi, ou Indonésia, no Selotan. Lolita Cabral, Tito Livio, Diumen.